O projeto atualiza a Lei de Direitos Autorais de 1998 para determinar o pagamento de remuneração pela reprodução de conteúdo jornalístico não autorizado. O autor do texto poderá requisitar ao provedor de internet que seja paga remuneração relacionada à publicação jornalística de sua autoria divulgada na rede, ainda que por terceiros. Quando o provedor exercer essa atividade de forma organizada, profissionalmente e com fins econômicos em território nacional. A proposta prevê também que o titular de direitos de publicação jornalística colocada à disposição do público na rede poderá solicitar ao provedor da internet a retirada do conteúdo de sua autoria, reproduzido sem autorização. A regra não se aplica à divulgação de um hiperlink que conduza à página na qual foi feita a publicação original do texto jornalístico. O projeto é de autoria do senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, presidente da CPMI das Fake News. O senador argumenta que o jornalismo feito com seriedade é um processo que gera custos, demandando o investimento de recursos financeiros e a capacitação de recursos humanos. Para o senador, o reconhecimento e a valorização do jornalismo profissional são instrumentos no combate à desinformação. É uma maneira de você fortalecer o jornalismo sério no Brasil, de você também remunerar as empresas geradoras de conteúdo e também os jornalistas geradores de conteúdo. Com isso, a gente também está visando promover mais ainda aqueles que fazem o jornalismo sério, aqueles que checam antes de divulgar uma notícia sem nenhum fundamento muitas vezes. Então, isto realmente, nós temos que ter o jornalismo sério para combater a desinformação, para combater as nossas famosas e famigeradas fake news. Pela proposta, os provedores que não atenderem as solicitações de retirada do conteúdo da internet ou de pagamento de remuneração, estarão sujeitos à multa e ao pagamento de indenizações, conforme previsto no artigo 105 da Lei de Direitos Autorais. Da Rádio Senado, Regina Pinheiro.